Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Abrindo Caixas Tapoé Esse é o da semana 48, a última semana da vitrine 12, gente Vitrine 12 se encerrou, então vamos lá conferir as peças da última semana Bom gente, então vamos lá, última semaninha da vitrine 12 Vitrine 12, acho que foi uma vitrine assim, que foi a que mais demorou a se encerrar, gente Não sei se foi só impressão minha não, viu, mas graças a Deus terminou Foi um vitrine bem desafiador, mas graças a Deus também conseguimos aí vender Graças a Deus consegui bater a minha meta, né, graças a Deus as minhas clientes, né Porque foi difícil, mas conseguimos, né, isso é o que importa E vou mostrar pra vocês agora o que veio essa semana, né Teve as ofertas Black, Black Week aí, que eu quero falar também sobre Né, mas enfim, vamos lá Antes os recadinhos, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra ficar podendo estudar as novidades, tá Deixa um like aqui no comecinho do vídeo, que é muito importante O vídeo começou, já deixa o like, gente, me ajuda demais Eu sempre peço, porque realmente me ajuda, o YouTube entende que você gostou do vídeo Recomenda ele pra outras pessoas, então assim, não custa nada você me ajudar deixando um like Se inscrevendo no canal, isso me ajuda bastante Eu venho aqui, gravo pra vocês, mostro as peças, explico-os Então, um like vai me ajudar bastante, tá Ao final do vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam Opa, desculpa, o que vocês acharam também dessa vitrine Se foi legal pra vocês, se vocês venderam bem ou foi desafiador também Tá, então, vamos lá Se você quiser me acompanhar lá no Instagram também, vai estar passando aqui Que é arroba, alana com dois Ls, barreto 26, tá Então, vamos lá Vou começar logo mostrando as coisas da Black Week, tá Que foi praticamente, eu acho que a maioria, né Que teve aqui de peças, tá bom Então, vamos lá Eu vou começar mais uma coisa aqui no meio da Black Week Eu vou começar mostrando essa Eco Tupper aqui Que ela foi desbloqueada, acho que na última semana agora, né E ela continua agora na semana 49 Tanto essa daqui, quanto a outra Que é aquela meia verdezinha Essa daqui são de 750ml, tá Olha só, que é nessa cor aqui Muito linda, eu tive venda de uma Ela é translúcida, então dá pra você ver o nível de água, tá Não é Eco Tupper de freezer, tá bom Apenas geladeira Então, ela já tá desbloqueada aí, ó Tanto essa cor, quanto aquela outra verdinha, tá Flip Top, 750ml Não tem cordinha Só pra vocês verem a cor real aí, tá Tá bem sol, tá bem abafado aqui em São Paulo Desde ontem Pior que ontem, deu uma chuvada, gente Mas continua muito abafado, tá Então eu tive venda de uma dessa daqui É da vitrine também, tive venda Dessa Refri Line aqui, tá Essa Refri Line Que tava lá no finalzinho da vitrine De 1.8 litros Olha só Desse tomzinho, dá pra perceber, né O saquinho dentro, então Transparente aí Um papelzinho aqui, ó Refri Line Peças de geladeira Não vai ao freezer Não vai ao micro-ondas, tá Olha só Gosto bastante Ó o vento, gente Bastante pra colocar Eu gosto de colocar Em vários tamanhos, né Eu gosto de colocar cenoura Gosto de colocar A minha grandona Gosto de colocar Como é o nome? Banha Batata Dependendo do tamanho da batata Limão Os meus limões eu só coloco em Refri Line Eu acho que o que eu tenho ali Tá, inclusive Não é desse tamanho aqui Os limões Que eu acho que conserva bastante Então eu gosto de colocar os limões também Nas Refri Line, tá Aí eu tive venda apenas de uma Deixa eu colocar aqui E eu vou mostrar logo As ofertinhas Blacks aqui Gente Meu Deus Olha, foi uma confusão Babado de madrugada nos grupos Gente do céu Eu, Alana Barreto Esperava mais dessas Blacks, né Como eu falei lá no meu Instagram Quem me acompanha viu Como eu falei lá no grupo do Facebook Quem participou do grupo viu também Eu esperava mais dessas ofertas Blacks Já que o ano passado, 2020, não teve Eu achei que eles iam arrasar De peças diferentes De peças que veio há 3, 4 anos atrás De peças importadas Né Na Black, né Então assim Todo mundo tava aguardando ansioso Por essa Black Que aconteceu também de madrugada É Mas Infelizmente, né Não Lógico Tudo que veio, gente Eu coloquei no meu grupo pra vender Óbvio que eu não sou boba nem nada, né A gente precisa vender Até porque a gente precisa de dinheiro Pra pagar nossos boletos Então Eu não vou deixar de vender Por mais que eu não concorde Com aquilo que tá acontecendo Mas eu vou vender do mesmo jeito Porque é disso que eu dependo Pra mim pagar minhas contas, né Então Mas assim A gente esperava outras coisas Mas infelizmente só veio peças De PDA Peças de incentivo Peças de vitrine Que já veio vitrine anteriores Então assim Eu fiquei bastante chateada Mas fazer o que, né, gente Era o que tinha Não sei porque eles não planejaram Uma coisa diferente pra gente Pelo menos Uma peça importada Mas enfim Várias clientes minhas Esperavam peças importadas Igual teve em 2019 Quem lembra de 2019 Na madrugada Tinha bastante peça importada Tinha moedor de Moedor alegre Floresta em policarbonato Aquele dispenser de arroz Tinha taças Tinha aquele negócio de ravioli Ralador de queijo Ai, gente Tinha bastante coisa diferente, né Mas dessa vez Só tinha coisa mesmo De pecinhas de vitrine Mas fazer o que, né Veio Vendemos O site travou O bloco Gente O bloco Vocês sabem, né Vocês que é consultora Viu o muido todo Quase que eu não consigo Fechar meu pedido Porque meu site Fechava na sexta O site travado Ninguém conseguia entrar Gente Foa, danado Mas Enfim Ai, meu Deus Então vou mostrar As coisas de ofertas black Tá Acho que algumas coisinhas Ainda tem na semana 49 Tá Então vamos lá Eu tive venda de duas Tijeras florestas Essa daqui De 700ml Eu gosto bastante Dessas florestas Aqui Eu tenho a de policarbonato E tenho a vermelhinha Que as crianças gostam de comer Bolachinha Coloca um pãozinho Alguma coisinha assim Pra ele, sabe Então eu sempre estou colocando Também nessas tijelas florestas Ele tem os pratinhos dele Mas eu uso bastante Essas florestas Pra isso Ai eu tive venda de um De um kitzinho, tá Duas Era duas unidades Por consultor de tudo, né Então Eu tive venda dessas duas aqui Colocar no saquinho Pra mim colocar aqui abaixo Aí também apareceu Na oferta da hora Da Black Esse estojinho aqui Esse aqui é o da Bela Aí eu tive venda de dois Tá Do estojinho da Bela Amarelinho Aí abre aqui Aqui tá o saquinho Pra mim não perder Tá vendo Aí eu tive venda de dois Fecha aqui Igual os portas Os snacks Mesmo jeitinho assim De fechar, né Só muda a frentezinha Mas só dá aquele apertãozinho Tá Aí eu tive dois Duas vendas Esse daqui Aí apareceu também Esse daqui Esses mini Aqueles potinhos de molho Sabe, gente Ele é bem pequenininho Eu tive venda de dois Acho que esse aqui Tava R$5,90 Aí eu tive venda de dois Os outros que vai vir Semana que vem Também já estão vendidos Ó Tive venda de dois Ele é bem pequenininho Vem com a tampinha, tá Então pra você colocar fone Comprimidinho Coisas assim Aí foram dois vendidos Também apareceu Essa criativa aqui De 1.4 litros Essa daqui Realmente tava No preço muito bom mesmo Aí tinha essa daqui Mint da Tampa Verde Vendi as duas Eu não sei se essa semana Tem disponível ainda Ou se eu já vendi As duas Que tava disponível Não me lembro Mas olha só É a de 1.4 litros Tá Um tamanho muito bom Tava um preço também Muito bom Criativa Ó Fosca por dentro E brilhante por fora Tá Aí foram duas Essa daqui E foram duas Da preta Tá Aqui também a preta Tava na Na black Olha só Duas da preta E duas Dessa daqui Mint Nossa gente Tá dando uma coceirinha Aqui perto do meu olho Olha só Essa preta Eu acho muito bonita Dá pra ver Toda a baguncinha Que tá aqui atrás Olha só Que linda Gente 1.4 litros Do mesmo tamanho Tá Aí essas Essas já estão vendidas Essas que eu pedi Agora Né Essa semana 48 Aí também Da oferta Black Apareceu também Essa premier Aqui Desculpa Que veio No nosso PDA Azul Duas premieres De 500ml Todas as duas Já estão vendidas Também Não é policarbonato Tá Olha só Premier Tigela Premier 500ml Poderia ter sido De policarbonato Né Mas não é Aí também Tava gente Essa jarrinha Universal Ger Muito A cor é diferente Né Já veio a rosa E agora Eles colocaram Essa daqui Ela é de 325ml Nessa Na cor verdinha Foram duas Olha que lindinha Essa cor Muito bonitinha O meu Que eu tenho Na cor rosa Eu coloco Algodão E deixo Lá no banheiro Olha só Transparente Né Jarrinha Universal Ger Tem a tampinha Olha só Gente A tampinha Não é transparente Tá Apenas a A base Mesma Da peça Aí Deixa eu ver Também tava Essa Essa Eco Tupper Aqui de 2 litros Porém Eu só tive Venda de uma Ela é com glitter Tá gente Não sei se dá Pra vocês visualizarem Tem essa parte Preta Nessa cor Muito bonita A alça Cabe na porta Da geladeira Ó Mas ela tem Uns glitterzinhos Não sei se dá Pra vocês visualizarem Aí eu tive venda Apenas de uma Mesmo né Mas teve Várias pessoas Que não conseguiram Pegar Porque acabou Não era só 2 Pro consultor Gente Mas O site Travou Então Quem conseguia Entrar mais rápido Conseguia pegar mais Né Primeiro né No caso né Mas assim que Abri Eu já gravei Várias coisinhas Pra depois Sentar a vender Então bora lá Essa daqui Não tava na black Tá Mas tava nas ofertas Da hora Que é essa Micro plus oval Aqui Ela é de De 1.5 litros Nessa cor Muito bonita Eu acho que ela Já viu até De indicação Eu acho que sim Pra você fazer Uma sobremesa É em policarbonato Tá Ó Policarbonato Eu tenho uma dessa Porém a minha Amarelinha Eu gosto de fazer Sobremesa também Olha só Bombom na travessa Aí eu tive venda De uma Dessa daqui Aí ela vem com Duas tampas Tá Essa tampa aqui Molinha Caso você que Fez um negocinho Ali na Uma Um bombomzinho Na travessa Uma sobremesinha Que ela coloca Na geladeira Tampa com essa daqui E também tem essa Outra tampa aqui Que é a tampa De policarbonato Tá Olha só Que linda Que dá pra você Ser ver também Com uma bandejinha Tá Aí eu tive venda De uma Micro plus Da oferta da hora Também Oferta normal Apareceu esse modular Aqui Ele é o de Ele é o número 2 De 440 ml Aí eu tive venda De dois Ó A tampinha Nesse tomzinho De verde aqui Muito bonitinho Foram dois Ah Deixa eu colocar aqui Só o barrinho De oferta da hora Normal também Tava esse outro Modular aqui Ele é o de 500 ml Número 1 Tá Tampinha vermelha Com do azadorzinho Tive venda de dois Também Olha só Cabe caputino Aqui Dá pra colocar Ai gente Eu tenho um Com caputino Tenho outro Também Colocou Coco ralado Sabe Olha só Chocolate Aquele chocolate 50% Também Tá Aí era Opa Duas unidades Por consultor Na oferta da hora Também Eu acho que é Oferta normal É Tava essa instantânea Aqui Que ela é De 2.25 Que já veio De PDA Também Que é aquela Cerejeira Aí eu tive venda De duas Muito linda Gente Essa daqui É uma instantânea Lindíssima Mesmo Muito linda Toda transparente Com essas Com esses dezinhos Aqui de cerejeira Coisa mais linda Tampinha rosa Tudo que for Seco e crocante Você pode estar Armazenando aqui dentro Super fácil de abrir De fechar Mas é muito linda Gente Eu tenho acho que duas Dela Acho que a Delicatez E uma grandona Muito linda Muito linda Mesmo Tá Também na oferta da hora Que agora Tá toda semana Que é o Porvilhador Aí foram dois Venda de dois Eu não vou abrir Porque vocês já conhecem Tem o meu Gosto bastante Use e recomendo Vocês fizeram até Pra me fazer a tapioca Eu mesmo Comprar a massa E eu mesmo fazer Depois eu vou testar Gente Ainda não fiz isso Tá Mas eu vou testar E depois eu conto Pra vocês O que O que sucedeu Tá Aí em oferta Black Gente Tá Também Que inclusive Eu tenho uma Disponível Pra essa semana Tá Essas daqui Já estão vendidas Porém Pra chegar Semana que vem Eu tenho apenas Uma disponível Se não me engano Tava R$ 49,90 Essa daqui Aí foram vendidas Duas Que através A Actualité Eu acho que é Dois litros Ela Ela é bem grandona Eu tenho uma dessa Porém a minha Na cor rosa A cor é muito bonita Ó É tipo uma sala Com um rosinha Um rosinha Queimado Sabe Olha só A tampa também pode fazer De bandeja Linha micro-ondas Tal Linha micro-ondas E ela é assim Super grandona Tem gente que faz Aquela berinjela No micro-ondas Abobrinha Nunca comi essas coisas Não gente Eu tenho vontade Porém eu tenho Meio receio de fazer E eu não gostar Sabe Porque eu gosto de coisas Que engordam Essas coisas assim Mais light Mais assim De coisinha Eu fico com medo De fazer E não comer E jogar fora Mas qualquer dia Eu faço Nem que seja Uma poção Bem pequenininha Só pra mim Sentir o gosto Né Pra ver se é bom Mesmo Olha só Então eu tenho Uma disponível Mas pra chegar Semana que vem Tá Porque essas daqui Já estão vendidas Tá bom Deixa eu colocar aqui Aí eu tive venda também Que apareceu Na oferta da hora Oferta normal Que foi dessa Murana aqui De 2 Isso 2.5 litros Ela é texturizada Por fora Que é do cordel Muito bonita aí Cordel né Fecha junina Representando O nosso nordeste Aí Tá Muito linda Tampinha preta É Tem a transparência Tá Aí eu tive venda De uma Da vitrine Eu tive venda De uma aloha De 1 litro Olha só Que cor linda Gente Um tom de alaranjado Tá Aloha Deixa eu abrir Aqui pra vocês verem Ó Ela tem uma parte Transparente E bem mais Do fundo Mesmo O fundinho É Transparente Não gente Brilhante E no fundinho É fosquinho Tá Bem no Ó Um redondo Aqui Tá Nessa cor linda 1 litro Essa daqui Que estava Na nossa vitrine Aloha Aí tive venda Também De 3 Da vitrine De 3 Eco Tupper De 350 310 ml Na cor vermelhinha E uma Nessa daqui Na cor amarelinha Tá 3 vermelhinhas E uma amarelinha Tava Ô Laura Abaixa um pouquinho Filho Tava lá No finalzinho Da vitrine Gente Ó Muito lindinha Essa cor Acho que até Um tonzinho Quase da bela Aqui ó Até pra fazer Um joguinho Muito lindinho Com a bordinha Que é laranjinha 310 ml Peça de geladeira Tá Tive venda Também Que estava Na oferta Da hora normal É Continuava Né Esse Porta sabão Porta sabão Gente Eu esqueci o nome Agora Acho que é Né Pior que não dá Pra ver o nome Aqui dentro Tá Mas eu acho Que é Gente Porta sabão Que estava Junto com Aquele Tupper clean Também Tá Ele é De 2 2.8 litros Olha só Que lindo Aqui é texturizado Aqui é mais Brilhante Com visor Tampinha dosadora Nesse azul Aqui Lindíssimo Ó Super grande Aqui é mais Aqui é mais Grossinho Aqui é mais Fino Muito bonito Aí estava na oferta Da hora Tive venda De 1 Deixa eu colocar Aqui essas coisas Que eu já Já mostrei Pra facilitar Na oferta Na oferta da hora Também Apareceu Essa mega caixa Aqui Ela é de 6 litros Tá gente Ela não vem Com a grade Mas é uma peça De freezer Também Tanto geladeira Como de freezer Olha só Linha freezer Tá Já veio no PDA Também Ó Ela é maleável Tá vendo Então peças Assim maleáveis Aquela de 4.3 litros Você já não consegue Fazer isso Tá Ela já é mais dura Já é mais rígida Por quê? Porque ela não vai ao freezer Ela só vai na geladeira Já essa daqui Vai no freezer E na geladeira Tá Caso você queira Colocar folhas Nela Como ela não tem grade Dá pra você Colocar papelzinho Toalha embaixo Coloca ali Folhas ou frutos Que você colocar Aí coloca o papel toalha A verdura Ou legumes Que você vai colocar E coloca o papel toalha Novamente por cima Do que você colocar E tampa Entendeu? E conserva Do mesmo jeito Aí tava na oferta Da hora Essa daqui Na oferta da hora Também tava Gente Uma criativa Tava lá na cor azul Porém tava lá Cores diversas Então poderia vir qualquer cor Azul, amarelo, verde Enfim Preta E eu tive venda de uma E a da cliente Veio essa cor aqui Laranja Que inclusive Eu acho que esse tom de laranja É o mesmo tom Do PDA Que vai vir Laranja de freezer E daqueles incentivos Da semana laranja Eu acho que esse laranja É o mesmo tom Ele é bem laranjão mesmo Ela é de 10 litros Então eu acho que Esse tom de laranja Já é o laranja Que vai vir aí Nas próximas semanas De incentivo Pra gente PDA Eu acho que seja Esse tom de laranja Aqui Então a criativa Da cliente Veio esse tom De laranjão Aqui Essa é a criativa De 10 litros Deixa eu colocar aqui Aí também Gente Eu tive venda De um Nem abri De um mini escorredor Desse tomzinho Aqui Bem lindo Peça da vitrine Tá Ó Tive venda De um mini escorredor Desse Eu tenho um Porém o meu É um tomzinho De salmão Laranjinha Ó Eu gosto muito De escorrer milho Tá Aí eu tive venda De um desse Tive venda Também que tava Nas ofertas Black Desse Dessa espátula Aqui ó Espátula triangular Deu até um trabalhão Pra pegar Aí eu tive venda De uma Nessa cor aqui Ó Tá vendo Que lindo O sol indo embora E aqui é afiadinho Tá gente Dá pra cortar Bolo não Porque é bem Afiadinho Isso daqui Tá É aquela Daquela linha Três em dois Tá Aí eu tive venda De um Tive venda Também da vitrine Desse Packzinho Aqui De tigelas Batedeiras Coisa mais linda Olha só Que coisinha Mais fofa Gente Essa daqui É de um litro Que eu peguei Pra mim Que eu não resisti E essa daqui É de dois litros Ó Coisinha mais lindinha Apaixonada Nesses tons Não é o mesmo tom Tá A de dois litros É um pouquinho Mais escura Mas elas são Lindíssimas Gente Lindíssimas mesmo Aí eu tive venda Desse packzinho Aqui E tive venda Também da vitrine De duas jarras De dois litros Ó Duas jarras De dois litros Muito linda Que é a jarra Colos Né Jarra iluminas De dois litros Ela Tem um furinho Aqui né Pra não acumular água E é aquela Que você pode colocar Tanto em pé Como deitada Na geladeira Tá Que não vaza Ela é assim Dentro Muito linda Essa decoração Muito linda Mesmo Tá bom E daqui Da mesa Ah Tem mais esse pente Aqui Eu tive venda De um pente Que tava na vitrine Também Tinha o vermelhinho E tinha o azul A cliente quis o azul E deixa eu mostrar Logo esse Nutrimatics Aqui Que tava na oferta Black Também Tá Eu achei muito barato Eu acho que tava R$19,90 Gente Eu acho que nessa semana R$49,00 continua Porém eu acho que é o Laranja que tá disponível Eu não me recordo Mas eu achei muito barato O preço Eu tive venda de um Não sei qual foi E o outro Eu vou ficar pra mim Tá Porque eu gosto bastante É muito cheiroso Tanto o laranja Quanto o azul E tava um preço Muito bom R$19,90 Eu acho que era R$19,90 Mas olha só Porque vocês sabem Vocês já viram A prévia da vitrine 1 Não tem mais Nutrimatics A Nutrimatics já saiu Eles retiraram Nutrimatics Da vitrine Pra entrar a linha Tapo Air Home Tá Aí também tinha Esse batom aqui Que foi da vitrine mesmo Não foi da Black Efeito Marte Eu não vou abrir Porque não é meu A validade dele Tá só pro ano que vem Com um ano Validade de 12 De 2022 Então A cliente tem um ano Aí ó Pra usar esse batom É A validade desses daqui Deixa eu ver Um ano também 12 2022 E esse daqui Mês 11 2022 Então Aqui gente É um mês Um negócio desse Já tenho usado E também tava As máscaras de cílios Aquela da preta Eu vou abrir Porque eu peguei Pra mim Tá Tem duas Se algum cliente quiser Um eu vendo Mas como essa daqui Já tá abertinho Já amassei a caixa Eu vou ficar com uma Pra mim Porque eu uso Bastante máscara Essa daqui É a pretinha Tá ó É assim O O passador dela Ó Tá Aí eu vou ficar com Pra mim E a validade Mês 7 Do ano que vem Tá De 2022 Então a validade Tá bem longa Mesmo Mês 7 De 2022 E esse daqui Também Mês 7 Isso Mês 7 Também Tá ó Só pra vocês Verem Ó 7 2022 Então as validades São tudo lá Pro final mesmo Do ano Tá Então Até lá Já usou Já reusou Já acabou Já jogou fora Tá bem longa As validades Aí Desses produtinhos Aqui da Nutrimeds Tá Então na mesa Foi isso Continuando Nas ofertas Black Apareceu Essas Freezer Lining Aqui É De 450 E meia Nesse tonzinho Eu tive venda De duas Ó É aquelas Que tem floquinhos Em neve Linha freezer Tive venda De duas É Também apareceu Que eu acho Que continua Disponível Essa semana Que é essa Caixa ideal De 1.4 litros Na cor rosa Essa não tem nome Tá Porque tem uma Que é quase Esse tom Que tem um nome Aqui tem um frango Mas essa daqui Não tem nome Tá Essa é a normal Tonzinho de rosa Quartes Linha freezer Também Aí eu tive venda De uma Essa daqui Deu um trabalhão Era dois Pro consultor Mas eu só consegui Pegar um Que era o copinho Safari Copinho com bico Safari Só consegui pegar Apenas um Olha só Tá vendo E ele vem com duas Tampinhas Essa tampinha Aqui é normal Pra você colocar Na bolsa Essa tampinha Pra quando o bebê For tomar A sua aguinha Seu suquinho Também Oferta black É Tive venda De uma Freezer line De 1.1 Isso 1.1 litro Floquinhos Também Muito lindo Esse tom De rosa E Ofertas black Também Essa eco Tupper Aqui Sereia Que continua Na oferta black Aí nessa semana 49 500ml Flip top Com cordinha Não vai ao freezer E nem ao microondas Tá Eu tive venda De uma De uma Essa semana Eu acho Que isso aqui Foi oferta black Também Gente Eu acho Que sim Eu acho Que foi sim É Que é esse Jeitôzinho Aqui de 400ml Na cor vermelha Tá Também não tem Escrita Foram dois Ó Não tem Escrita Tá Só o jeitôzinho Mesmo 400ml Na cor vermelha Lindo esse vermelho Muito bonito mesmo Vermelho bem vivo Também da oferta black Estive venda Dessas duas Toque mágico Aqui Que foi PDA É Foi PDA Gente Vou falar Não Não vou falar Deixa Que esse PDA Quem é das antigas Vai lembrar Como esse PDA Foi batizado Vou colocar Bem de pertinho Pra vocês verem Os detalhes Quem é das antigonas Quando esse PDA Veio Vai lembrar Como esse PDA Foi batizado E vai deixar Aqui nos comentários Eu não vou falar Não Não vou falar Quem vai lembrar Como esse PDA Foi batizado Quando ele veio Ai gente Toque mágico Foram duas Essa daqui É de 1.3 litros Tá Resenha Viu E Estive venda Dessa semana De mais três Turbo Chef Super Sonic Tá Na cor vermelhinha Todos os três Graças a Deus Já estão vendidos Vendi Esse vitrine Eu vendi muito Turbo Chef Assim As peças de vidro Panela Frigideira Acho que foram Os itens mais Vendidos Que eu vendi E três tubo Chef Eu vendi Redondinhas Que tava também Lá no finalzinho Da vitrine Eu tive venda De uma rosinha E uma azul Redondinhas De 500ml Todas as duas Transparentes Tá Olha só Que lindas Aí tive venda De uma De cada E tive venda Também Gente De Acho que foram Dois kits Deixa eu ver Um Acho que foram Três Dois Peraí Deixa eu ver Ai meu Deus Um Um kit Dois kits Três kits Tá Foram três Kitzinhos Dessas tigelinhas Aqui Eu abri uma Pra mostrar Pra vocês Ó Porque teve Uma cliente Que queria Seis E outra Cliente Queria os Quatro E tinha Um cliente Que queria Doze Então eu tive Que fazer Uma Uma continha Aí Olha só Muito lindinhas 250ml Que é essas Tigelinhas Aqui Tigelinhas Cristal Tá De policarbonato Aí foram Essas Deixa eu Colocar Aqui E Gente Ai meu Deus Que calor O ventilador Tá aqui Em cima Mas tá Muito Abafado Então Foram De tigelinhas Foram Essas Gente Muito Lindinhas Pra você Colocar Sobremesinha Lógico Que se você Passar Uma colher Que vai Arranhar Porque como é De policarbonato É mais Sensível Tá Então De pedido De black Vitrine E ofertas Foram Essa Aí Tem mais Ali Só que eu Não abri Tá Aí Temos mais Ali Um kit De vidro Que é as Travessas De vidro A maior E a menor Duas Frigideiras E três Panelas Mas eu Não abri Porque como eu já Mostrei Nas semanas Anteriores Eu não Não abri Agora Mas ali tem Duas Frigideiras Três Panelas E um Kitzinho De vidro Para a última Semana Tá E de pedido Foi isso Graças a Deus Eu vou mostrar Para vocês O incentivo Da semana Agora Com o pedido Mínimo Todas as semanas Tínhamos aí A nossa Tigelinha Actualité De 500 Ai gente Desculpa Linha Microondas É 500ml Atravessa Redonda Actualité Linha Microondas Lembrando Que se você For levar O microondas A gente Leva Sem a Tampa Tá Porque como A tampa Não tem Válvula Então Não pode Levar Atampado Ou Leva Sem a Tampa Ou Leva Assim Ó Meio Que Aberto Para Ter A Saída De Ar Com o pedido Mínimo Todas as semanas Foi essa Travessinha Aqui Ai Tínhamos Também Com o pedido Maior Tínhamos Essa Micro Plus Aqui Vermelha Muito Linda Eu acho Que eu tenho Uma Dessa Essa É de 1.7 Ai Temos a Tampa De Policarbonato Igual Aquela Que eu mostrei Essa Outra Que eu mostrei Que estava Na oferta Da hora São duas Tampas Também Ai Temos a Tampinha Branca Toda Branquinha Mesmo E aqui A base Dela Para você Fazer Uma Sobremesa Vai Ao Microondas Vai Ao Freezer E A Geladeira Olha Só Muito Linda É Bem Altinha Dá Para Fazer Um Pavê Bem Delicioso Aqui Uma Sobremesa De Morango Não Está Vendida Mas Eu Acho Que Eu Não Vou Vender É Acho Que Eu Não Vou Vender Não Vou Ficar Para Mim Tá Mas Eu É Outra Coisa Que Eu Estou Fazendo Tá Gente Olha Só Então Tínhamos Essa Micro Plus Aqui Também E Tínhamos Seis Taças Longas Murano Tá São De 500ml Olha Só Eu Só Abri Duas Mas São Seis Tá Taça Longa Murano 500ml Ó Aqui Tem Quatro E Eu Abri Apenas Duas Mesmo Mas Depois Eu Vou Ter Que Abrir As Outras Para Me Tirar A Foto Que E Era Essas Taças Aqui Ó Tá Isso Daqui Sai Sai Que Eu Coloquei Isso Daqui Sai Ó Tá Vendo Ela É Bem Longa Mesmo Transparente Ó Tem a Transparência Por mais Que seja Um Pouco Mais Fosco Mas Dá Para Ver Tá Então Foram Seis Dessa Olha Só As Taças Também Gente Eu Não Vou Vender Tá Bom Não Vou Ficar Para Mim Mas Eu Não Vou Vender Não Então Gente Esse Foi O Nosso Último Doze Graças A Deus Nosso Incentivo Da Semana Essa Semana Eu Esqueci De Pegar Acessórios Tá Colocar Assim Só Para Vocês Verem Aí Ó Incentivinho Da Da Última Semana Da Vitrine Doze Graças A Deus Encerramos Essa Vitrine Foi Desafiadora Mas Deus Na Frente Deus Nos Abençoa Só Não Vale Desistir Né Porque Eu Sou Assim Gente Eu Reclamo Eu Falo Mas Eu Não Desisto Não Eu Vou Lutando Vou Lutando Porque A hora Vai Chegar Tá Bom Então Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Não Esquece De De deixar O Like Antes De Embora Se Inscrever No Canal Se Você For Novo Por Aqui Ou Nova Tá Que Deus A A Nossa Semana Que Deus Abençoe Aí Iniciamos Dezembro O Último Mês Do Ano Graças A Deus Estamos Chegamos Até Aqui Com Muitas Lutas Muitas Vitórias Também Né Porque Sem Lutas Não Há Vitórias E Vice Versa Então Tô Bastante Feliz Que Deus Nos Abençoe E É Isso Gente Mega Beijo Pra Vocês Tchau E Até O Próximo Víde